Oi gente, estou aqui em um dos lugares preferidos, em um dos meus lugares preferidos de Munique, a Biblioteca Estadual de Munique. Eu amo esse lugar. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês no silêncio, porque eu estou indo embora agora, e aí no caminho eu vou mostrar para vocês, tá bom? Então, olhem só como é organizada, grande, moderna, bonita, maravilhosa. Eu adoro esse lugar. Fiquei duas horas aqui, mais ou menos, hoje. Aqui é a parte dos computadores. Tem cabines também. Tem três andares aqui. Bem grande, né? Tem parte de revistas, tem a parte de... Tem a parte de revistas, tem a parte de jornais. A moça falou para eu parar de filmar, lá embaixo, a segurança. Então, infelizmente, eu vou ter que parar para não ter problema, mas deu para eu mostrar um pouquinho. Essa aqui é a parte de filmes. Bom, vou ter que parar, infelizmente, gente. Bom, vamos lá! Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.